A Hilux cinza está com 256 mil quilômetros rodados, sim, a Hilux incrivelmente cinza está com 256 mil quilômetros rodados e ela acabou de fazer a troca total do óleo da transmissão, do diferencial dianteira, caixa de transferência, câmbio de seu traseiro. Acompanhe esse vídeo, ou melhor, acompanhe esse serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4. O seu canal de camionete do YouTube. BDA, o seu canal classe A. Show! Vamos lá então. Olha só meu boné da Repsol. Por quê? Olha quem está aqui. Olha quem veio nos visitar. A Hilux incrivelmente cinza. 2015-15, câmbio manual. Relíquia absoluta. Você lembra que ela fez um fluxo de câmbio manual? Você lembra desse vídeo? Que estava um óleo bem contaminado, a gente limpou ele? Esse vídeo aqui, ó. Clique aqui, que é esse vídeo que eu me refiro. Muito bem. Vamos fazer uma nova troca agora. Segundo o cliente, andou uns 40 mil quilômetros. Mandei ver ali a quilometragem anterior e agora a gente já vai falar exatamente. Olha que vídeo top aqui. Vamos ver agora a qualidade do óleo Repsol na transmissão. A gente vai remover ele agora e vamos ver como é que ele se comportou nesses quilômetros que ela andou. Lembrando, vamos lá. Antes de tirar o óleo ali, lembra que ela estava bem contaminada. Fizemos um fluxo com óleo 80 de câmbio. Demos algumas partidas, jogou fora para limpar bem. E agora vai trocar de novamente. Ou seja, esse óleo... Vamos olhar o óleo primeiro. Depois a gente pondera o que estamos vendo, beleza? Olha lá agora. Então vamos fazer a troca de óleo do câmbio manual. Aqui a troca é simples, gente. Troca é simples, ó. Como um dia nós trocamos a embreagem dela, o protocolo do águio, o câmbio está até limpo ainda. Câmbio manual. Você solta aqui embaixo, solta em cima e completa. Beleza? Então aqui é facinho. Facinho e abastece com a bomba. Eu comprei uma bomba nova para o óleo GL4 e comprei uma bomba nova para o óleo GL5. Para esses óleos, esses lubrificantes de câmbio, que é sintético. Para ter cada lubrificante na sua bomba. Show de bola, né? Olha como é que ela está andando em alagada. Olha o cardan. O cardan começa a perder a cor assim, ó. Esse aqui é muito alagado, ó. Olha aqui. Está andando muito em alagado, não está? 65 mil quilômetros. Andou esse óleo aí. Olha o dom dentro aqui. Sai aparecendo vídeo hoje, hein? 65 mil quilômetros. O óleo do câmbio está com 65 mil quilômetros. Isso mesmo. Esse óleo aqui está com 65 mil quilômetros. Então vamos agora acompanhar a qualidade do óleo Repsol nesses 65 mil quilômetros. Como é que ele se comportou? Óleo sintético GL4. Olha o milionário aí, ó. Vou até... Dá um frasso de óleo GL4 aí, Gabriel. Vamos acompanhar agora, gente. Olha que top. Lembra aquela Hilux que andou 17 mil com o óleo do motor? Esse vídeo aqui, ó. Então, ali a gente teve o óleo do motor com 10W40. E a gente viu como é que o Repsol aguentou a peteca. Segurou a peteca. Agarrou na orelha. Passou alguns dias, curiosamente, tivemos uma SW4 que rodou 19 mil quilômetros com óleo. Só que nesse caso foi o 5W30, o SW4 2016. Esse vídeo aqui, ó. Agora, vamos tirar o óleo do câmbio manual. Beleza? Que é esse óleo aqui, ó. Muito obrigado, Gabriel. 75W90. Como eu falei pra vocês, GL4. Olha aqui, ó. GL4. Inclusive, eu vou marcar com o pessoal da Repsol pra gente fazer uma... Pode deixar aqui. Fazer uma live só de óleo de transmissão. Vai passar só um pouquinho. Vamos acompanhar como é que esse óleo vai sair. Tem algum pote aí, gente, pra por dentro? É, não. Eu vou deixar lá. Pega aquele da boca grande lá, Letícia. O tubo de Becker. Esse é o tubo de Becker, não é isso? O pessoal ensinou o nome, ó. Tubo de Becker e o outro pequeno de Allenmeyer, não é isso? Ou é o contrário? O Allenmeyer é o grande e o Becker é o pequeno. Sei lá, esse grandão aí, ó. O barrigodão aí, ó. O barrigodão. Vamos acompanhar aqui, em tempo real, a remoção do óleo do câmbio. 65 mil km rodada. Ah, essa eu quero ver. Vou mandar lá pro civil fração da Repsol. O civil fração agora tá chique, gente. O nosso amigo da Repsol, ele agora é presidente da Repsol do Brasil. É, tá certo. Meus parabéns, fração. Vamos ver se a gente consegue marcar uma live com ele. Ó, milionário. Faz favor, milionário. Vou filmando aqui. Pera aí, deixa eu virar o pescoço aqui. Opa, opa. Vamos lá, gente. Acompanhar ao vivo e à cor de tempo real. Rapaz, ele tá firmão, hein? Tá vendo como é que tá amarelinho ainda? Ainda manteve... A... A coloração. Ó. Vocês conseguem ver que ele tá dando as gorfadas ali? Essas gorfadas. Eu dei uma gorfada. Acabei de cheirar ele aqui, ó. Tá aquele cheiro de queimado, mas ainda não tá, não tá... Pela quilometragem. Pela quilometragem. Olha aí. Guerreiros, fala pra vocês, fala pra nós aí. 65 mil km depois. O que eu tô achando interessante é que como visualmente, né... O certo aqui é fazer uma análise química laboratorial. Mas visualmente, o óleo tá padrão. Ele tá viscoso ainda, você viu ali? Olha lá. Olha como é que ele tá. Olha aqui. O óleo tá padrão ainda. Claro, gente. Como eu falei pra vocês, 65 mil quilômetros rodados. É muito KM. E a indicação qual que é? 50 mil. Mas na correria do dia a dia, a Hilux incrivelmente cinza já vai bater um milhão de quilômetros. Aquela outra Hilux, você andou 800 mil com você, né? 835 mil. A Hilux anterior do... Do Thiagão aqui, andou 835 mil. Eu acredito que esse câmbio aqui nunca dará problema. Olha aí. Vou colocar um óleo novo do lado desse agora, hein? Vou pegar ali e vou naquele tubo menor agora, certo? Só um momento. A gente vai fazer um comparativo aqui do óleo novo e do óleo velho. Se vocês ainda não conheciam... Olha aí, a Letícia. A nova menina da equipe. Fala um novo pra galera aí. Fala, garra na orelha. Garra na orelha. Só um momento. Fiquei nervoso, Andão. Ó. O óleo que eu falei pra vocês, certo? GL4. Vamos colocar aqui dentro agora. Pra gente ter esse comparativo. Vai lá. Tá bom, ok. Tá bom aí. Ô, Chino, me dá um outro vidro desse fininho aí. Olha que diferença. Meu Deus do céu. Coloca aquele queimado ali dentro agora, ali. Coloca o queimado dentro ali, Letícia. Pra ficar igualzinho aqui. Na mesma... Na mesma medida. Deixa eu ir pra trazer ali o menino chinês. O filho de Dona Salete. Olha só. Até panifão. O vidro, ele tem uma categoria. Ó, Letícia também tem habilidade. Olha como é que ela agarra na orelha do pote aí, ó. Aqui é tudo protocolo. Até os potes é protocolo. Tá bom. É. Ó, óleo de câmbio novo. Óleo de câmbio manual com 65.000 km. Aqui no visual, ó. Aqui no visual. Cês tão vendo? Que o óleo... No visual a gente vê que ele manteve a viscosidade, ó. Rapaz, tô impressionado com óleo de repsol, hein. Aí, Fração. Óleo de câmbio também tá aprovado, hein. Repito. 65.000 km rodado. Beleza? Agora vamos colocar... Vamos deixar escorrer bem lá pra gente abastecer o óleo no câmbio. Vamos acompanhar agora a remoção do óleo do diferencial dianteiro. Olha aí. Revisão de lubrificação. E agora você vai ficar por dentro de como faz a troca e que óleo que vai. O óleo correto. Olha aí, vamos acompanhar agora a drenagem do óleo do diferencial dianteiro. Se tiver meio duro, cês tem que dar um choque no próprio bujão, tá? Tem que dar choque, senão não solta. Isso aí eu aprendi com o japonês que veio treinar nóis quando eu tava na Toyota ainda. Falei, tem que dar o choque pra soltar. Japonês corcundo. Eeeh, olha o repsol que me dá alegria, hein. Olha aí. Tá firmão também, hein. E cê usa tração direto, né? Olha aí. Que beleza. E não tem água, hein, pessoal, deste 10. Olha aí, ó. Não tem água, tá vendo, tá? Tá queimado, tá com seus 60 mil quilômetros, óbvio. Mas não tem água. Que beleza, hein. Que beleza. Falar de qualidade, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala, meu, é bom, é isso aqui no outro. Aqui eu estou mostrando pra vocês, real. Uso real, fora de estrada. Essa caminhonete aqui, vocês já viram ali, tá pulindo embaixo, tá andando em banhado, tá andando em alagado e olha os lubrificantes como estão mantendo a sua integridade química. O do câmbio, como o cliente falou, o próprio cliente comentou comigo ali, ele falou assim, ó. Saiu sujo assim porque o anterior estava muito contaminado. Agora, nessa segunda troca, com certeza vai estar mais limpo, daqui 50 mil quilômetros. Eu já combinei com ele ali, daqui 50 mil nós vamos fazer essa troca de novo. Espero que ele esteja com a caminhonete ainda pra gente acompanhar a qualidade do óleo, pessoal, hein. Show de bola, hein. Show de bola. Dá um gel aqui pra mim aí, Diogo. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui o do diferencial, aquele que acabou de tirar ali, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos lá. Esses aqui, ó. O pessoal sempre confunde qual que é qual. Percebam. Ambos são 75W90, ó. 75W90 e 75W90. No caso da Repsol, tem um frasco diferente. Já ajuda a identificação. Esse aqui é de diferencial porque ele tem aditivo de extrema pressão, EP, e o aditivo LSD. Olha aí. Limited Sleep Differential. Diferencial, certo? Esse é pra diferencial. E é GL5. Esse aqui não tem esse, aquela... Não tem sistema pressão, mas ele é GL4. Olha o tanto de aprovação que tem aí, ó. É GL4 e GL5. Verdade. Mas esse aqui servem alguns diferenciais. Câmbio diferenciais. Esse aqui somente em diferenciais. Beleza? Porque esse aditivo de extrema pressão, o componente químico que promove ele é o fósforo. E o fósforo é o fósforo? É o fósforo, né, Eugênio? Eita! É o fósforo. Ô, Fração, se não for o fósforo, você avisa aí, tá? E o fósforo agride metais amarelos, que é os metais que existem no câmbio manual, que são os anéis atualizados. Então, esse óleo aqui, 75W90 GL4, no câmbio manual e na casa de transferência. Esse aqui, 76W90 GL5, diferenciais. E ambos são sintéticos. Lubrificante sintético. Lubrificante tecnologia sintética. Beleza? Então, não tem erro, gente. Depois desse vídeo aqui, é isso aqui que você precisa saber pra trocar o óleo de câmbio de Hilux manual. Pra manter a integridade química desse lubrificante, uma bomba pra cada um. Tá vendo aí? O cliente tá aqui comigo e acabou de me relembrar aqui. Ele falou assim, ó, você lembra que você falou que ia providenciar uma bomba pra cada lubrificante? Pois é, galera. Essa aqui tá novinha. Já tava pronta aqui, inclusive, ó. Vamos tirar, vamos estrear ela hoje, ó. Essa aqui, ó. Óleo diferencial LSD API GL5. Uma bomba só pra esse lubrificante aqui. E aquela ali, eu acho que eu já apresentei essa bomba em outros vídeos. Essa aqui é a do câmbio manual. Certo? Olha lá, cheirinho de óleo ali, ó. Aí dentro, tem milão de óleo aí dentro, Pelinho. Olha aí, gente. Beleza? Então, isso aqui é um protocolo que tem que existir. Não tinha como a gente usar uma bomba, aí tira o óleo de dentro, põe o outro, não. Uma bomba pra cada óleo e assim eternamente agora. Como a gente, esses lubrificantes são trocados por muitas vezes aqui, então esse aqui já fica com o GL5 ali dentro e esse aqui com o GL4, ó. E esse GL5 vai nos diferenciais. Certo? Chique show. Você coloca a bomba, não tem erro, gente. É um serviço, digamos, simples. Você colocou a bomba, manivela, olha, a bomba tá até travada aqui, ó. Que essa manivela tem que ser pro lado de cá. A fábrica faz assim pra ela não vir rodando, ó. Tá vendo? Você solta ali, ó. Vira a manivela. Encaixa lá no... Na cunha ali, na posição da cunha. Aperta. Chique show. Serviço top gun. Tenta, não tá indo o óleo, né, Tão? Calma, cocada. Tem que sangrar a bomba. Daqui a pouco ela manda o óleo. Olha lá, subiu. Olha lá, o melzinho já tá aí lá, subindo, ó. Olha que beleza. Olha que beleza. E claro, já que estamos falando da troca, vou recapitular o nível. O nível é o bujão superior, certo? Aí você coloca no nível e olha lá. O fio de azeite saindo. Ó. Tá vendo aí, ó. Esse pinguinho que tá vindo aí, significa que está no nível. Como o nível é o bujão superior, você deixa escorrer um pouquinho, que aí você tem certeza que tá no nível correto. Beleza? Isso vale pro câmbio, pra caixa de transferência, pro diferencial traseiro. Só fazer isso aí, não tem erro. Não tem erro, beleza? Olha que vídeo top gun esse. Vai ficar top, hein? Essa troca aqui, acompanhando o comportamento do óleo do repsol de câmbio. Aqui, ó. Claro que eu peguei o óleo novo e coloquei de volta lá na bomba pra pôr no câmbio, né? Então, isso aqui vamos derramar logo aqui, ó. Antes, vamos acompanhar aqui, ó. Vamos derramar ele, ó. Olha como é que ele tá meio amareladinho ainda. Você tá vendo que ele tá meio translúcido ainda? Olha ali. Mas, de qualquer maneira, não importa, gente. É quilometragem. 50 mil quilômetros. Tem que trocar óleo. E como eu tô falando pra vocês aqui, no visual... No visual tá... Ó. Tá bem viscosão no visual, ó. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, gostei. Comprovando a qualidade dos lubrificantes repsol aqui, agora de transmissão. Agora, com a outra bomba, vamos fazer o abastecimento do câmbio manual. O óleo do câmbio, aliás, né? O óleo do câmbio, aliás, né? O óleo do câmbio, aliás, né? O óleo já falou umas mil vezes. Você sabe que é o manual já, né? Aí alguém vai perguntar bem pra mim nesse vídeo aqui, ó. Nos comentários. Qual que é o óleo que vai no câmbio manual da Hilux? Aí o cara não assistir o vídeo e pergunta. Aí eu não respondo também, né? Pô, o cara nem o vídeo assiste. Apontou ali O que é interessante De você deixar um fiozinho de azeite escorrendo Porque as vezes a bomba dá uma gorfada Eu dei uma gorfada E pode ser que Que não é o nível que chegou no nível É o Só uma gorfada que retornou da bomba Entendeu? Que bem ali tem uma engrenagem Aí bate ali, aí pode voltar Então é sempre bom você deixar esse fiozinho ali escorrendo Porque você tem a prova que está no nível A prova do nível é isso aí Que eu já vi acontecendo O mecânico colocar, gorfou no câmbio Parou de abastecer Ficou baixo o nível do câmbio Beleza? Quem está vendo está escorrendo Já está parando É só um fiozinho de azeite, ou seja, está no nível Dica de ouro, hein? Dica de um milhão de dólares Vamos fazer agora a drenagem do óleo da caixa de transferência Nesse componente aqui também vai um 75W90GL4 Vamos ver o estado do óleo Você está usando a tração? 24 horas, Paulo Rapaz, olha aí, gente Netão, mas está tão limpinho Isso, limpinho que os 65 mil quilômetros Tem que trocar Não, Netão, não precisa Precisa Olha lá O pessoal pergunta O Netão, se a caminete é corrente ou engrenagem? Corrente, olha a corrente lá dentro Consegue ver a corrente lá? Acabou a bateria do celular Que coisa, hein? Eu vou ter que terminar com outro celular Beleza? Eu vou trocar de celular ali para continuar agora Já volto aqui O bom filho, a casa torda Estou gravando com o primeiro celular que a gente começou o canal Não, o primeiro não O segundo Qual é o primeiro? Ah, não importa É o celular anterior, que é esse que eu estava usando, certo? E esse aqui agora é um Galaxy S10 S7, esse que eu estou usando agora Vamos ver se vai dar diferença nas imagens aí, beleza? O outro acabou a bateria Sem flash não fica bom Não tem jeito de gravar sem flash E também não ia aguentar muito mais tempo não Ele ia logo, logo ia pifar Olha aí Que beleza, hein? O óleo da caixa de transferência foi removido Estava em bom estado E o Tiagão está aqui falando Ele usa tração 24 horas Como eu falei para vocês, olha isso aqui Está vendo? Olha como é que está Polido Perdendo a cor Aqui na frente então É mais Aí o que você vê na frente mesmo aqui Aqui na frente é que está visível Olha aí Na frente Está vendo? Pediato todo Ele pegou um pastão alagado Olha as bandejas Olha aqui Ele faz esse percurso Faz esse trajeto Sempre com a tração ligada E a caixa de transferência estava firmando E agora vamos ver o diferencial traseiro Porque o diferencial traseiro Assim como o câmbio Ele roda Não é que está andando Ele está andando também Olha aquele detalhe que eu mostrei para vocês do óleo Olha o LSD Mostrei lá no rótulo Que tem o Especificação LSD Show de bola, não é isso? Ali cá de transferência Observem a bomba Olha o óleo de câmbio manual É o mesmo óleo de câmbio manual Aqui do diferencial Não se esqueça desse detalhe E aqui o procedimento é o mesmo Colocou ali Chegou no nível do Chegou no Chegou no alto Deixa sem o fio de azeite Confere o nível Nível Aí Conferiu aqui ó Escorreu Aí deixa escorrer também Esse excesso Para não forçar retentores Tira a prova Está no nível Ok Agora Fica até visível o nível do óleo Olha o óleo aí Está vendo ele aí no nível? Colocou no nível Deixa escorrer um pouquinho Não força retentores Serviço Top Gun Começando A drenagem do diferencial traseiro Lembrando que eu estou usando O celular O antiguinho Espero que a imagem fique boa Vamos lá ver Não acredito que esse óleo está com 60 mil É, está queimadão Está queimadão Mas está firmão Olha aí guerreiros Olha o Repsol Com 60 mil quilômetros Olha como ele manteve A viscosidade Olha isso aí gente O cliente está vendo aqui Eu não sei nem se ele vai trocar a próxima com 50 mil Você falou que o 60 ainda está assim Olha o do câmbio Estava bem Que coisa hein Olha o diferencial traseiro Caixa de transferência Diferencial dianteiro Estava O óleo praticamente Claro Costou 50 mil Mas Manteve até a coloração bem próxima Próxima não Porque ele é bem clarinho Estou dizendo assim Manteve a transparência Agora no câmbio Teve aquela contaminação ali Que como vocês se lembram No vídeo anterior Tinha até água dentro Mas Olha que diferença Desse óleo Se manter assim Por tanta quilometragem E os outros Que a gente tirou Lá no vídeo anterior dela Que eu já indiquei aí No card aí Sensacional né Sensacional gente Muito bom Então guerreiros E olha que coisa interessante Acabou de acontecer aqui Aquilo que eu descrevi para vocês Que no diferencial A coroa estava um pouco Na posição Próxima do bujão aqui Quando abastecemos O óleo voltou Na primeira abastecida Aí a gente só ajeitou aqui O diferencial E encheu o tanque Aquilo que eu falei para vocês Show de bola Então nível conferido Lubrificantes da transmissão Trocados E olha o milionário lá Olha o protocolo águia Agora vai passar aquele limpo A contato ali Serviço top gun Olha lá Porque como eu falei para vocês Gente Para fazer um serviço de troca De lubrificante assim Vai ficar um meladinho aqui Vai pingar um olhinho ali Entendeu? Esse não é o problema O problema é deixar sujo Agora aí ó Passou Limpou Show em que show Gostaram desse vídeo aí? A Hilux incrivelmente cinza Eu até agitei meu boné Da Repsol aqui ó Gostaram desse vídeo aí? Hilux incrivelmente cinza Realizando a troca dos Dos lubrificantes da transmissão Diferencial dianteiro Traseiro Câmbio manual Caixa de transferência Mostrei para vocês como é que coloca Mostrei para vocês o óleo A diferença Mostrei que aqui na Águia Auto Mecânica 4x4 Temos uma bomba Para cada lubrificante E a forma correta De ver o nível Para não correr o risco De ficar baixo Se der uma gorfada Eu dei uma gorfada Top Acho que agora Suas dúvidas acabaram Sobre qual óleo usar No câmbio manual de Hilux Certo? E dos diferenciais Pode usar Essa receita aqui Em qualquer camionete Desde que seja câmbio manual Pode usar essa receita aqui Triton Ranger Qualquer camionete Hilux De qualquer ano Essa receita aí É esse lubrificante aí Pode colocar Ah neto O meu fala 80W 90 7580 Pode colocar Essa receita aí Obedecendo Esses protocolos Que eu falei aí Essas especificações GL4 pro câmbio GL5 Tipos diferenciais Chic show Repsol Mais uma vez Mostrou a qualidade Mais uma vez Agarrou na orelha 65.000 km E Destaque Pode diferenciar o traseiro Que era o que parecia Que estava mais bonitão Por mais que sempre rode É verdade Quer comprar um lubrificante De qualidade Para sua camionete Repsol Repsol Ague auto mecânica Use e recomenda Os lubrificantes Repsol Já deu like no vídeo Já se inscreveu no canal Então Dá essa força para nós aí Beleza Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Lembrando Que estamos gravando Com o celular Antiguinho Então não reclama Da imagem não Tá bom Não vai chorar Com a barriga cheia não Beleza meu filho Ó